Salve galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e eu estou novamente com o FIFA 15 aqui no canal Modo Manager, Modo Treinador. Estamos treinando aqui o Valencia na Liga BBVA e vamos aqui para mais um jogo contra o Málaga pela Liga BBVA, né? Já jogamos um jogo, vencemos o Sevilha por 4x1, se eu não me engano, e esse é o segundo jogo da Liga BBVA, jogamos aqui no lendário. Bom, agora vamos para o jogo contra o Málaga, vamos jogar aqui contra o Málaga nesse vídeo, né? Vou botar eles aqui com o segundo uniforme, bom, vou mexer aqui no time, lembrando que está no lendário, olha lá em cima, lendário 6 minutos, mestalho, só mexer aqui e vou botar aqui 7 minutos, bola, noite, ok, está tranquilo. Gerenciamento dos times, o time está bem, também vou botar o Fegoli aqui de titular, no mais o time está bem, já está já montado, vamos para o jogo, vamos lá galera. Gerenciamento dos times, o time está indo para o jogo contra o Málaga? Como é que está indo? Como é que está indo? Está indo para o jogo? Obrigado. Então tá aí, galera. Olha só. Primeiro jogo em casa no estádio de Mestalha. Acho que é assim que se pronuncia. Sevilha e Málaga. Olha aí. A torcida fazendo uma festa danada ali. Olha só o mosaico ali do Sevilha. Muito bonito. Muito foda. Olha aí. Olha os jogadores entrando ali. Nego Pogba. Anderson atrás dele. O Oscar ali também. O Negredo lá encerrando a fila. Vou ter que botar o Oscar com a camisa 10. Vou ter que mexer nos números depois. Vou lembrar de fazer isso depois desse jogo. Olha o Oshowa aí. O goleiro Oshowa. No Málaga, né? Então vamos lá, né? Vamos para o jogo. Olha aí o tio que vai apitar o jogo hoje. Vamos para o jogo. Campbell. Livre o drible do Campbell. Partiu para dentro ali. Campbell. Correu. Ninguém consegue parar o negro. Olha ele levar o Campbell. Nego Campbell. Partiu para dentro. Para fora no lindo chute. Se empolgou o Campbell. Driblou meio. O time bateu forte. Para fora. O goleiro Oshowa estava no lance. Mas o Campbell bateu muito forte. Passa ali no Pogba. Pogba no pé de ferro. Campbell. Lindo. Passa no Negredo. Correu bem Negredo. Passa assim para cima deles. Campbell. Lindo. Passa o Campbell. Mais na frente com o Negredo. De primeira. Bateu torto. Bateu para fora. O passe não era. No Negredo. Passa lá em cima. Quem estava chegando era o Fegouli. Passa lá em cima. O Negredo. Bateu de primeira. Para fora. Fegouli. Bola no pé do Alex Telles ali. Vai chuveirar na área. Para o Negredo de cabeça. Negredo. O artilheiro do campeonato. Já fez dois no primeiro jogo. Faz um agora. Olha o Negredo. Cruzamento do Alex Telles. O primeiro dele. Estreia ali do Alex Telles. Na cabeça do Negredo. De cabeça. Não perdoou. O goleiro Ochoa pulou atrasado ali. Negredo. O nome da fé. O artilheiro. É ele. Negredo. Estou no drible. Voltou para ele. Anderson. Viu bem o Fegouli. Matou o Fegouli. Viu para o quadrado. Fegouli no chute de fora da área. Defendeu. Show. Vai chuveirar na área ali do Valencia. Que vai tirar de cabeça duas vezes. Fegouli. Acabou perdendo ali. Falta nele. Mustaf. Campbell. Campbell. Partiu Campbell. Campbell. Na área. Negredo. Chegou atrasado. Ochoa. Conseguiu se antecipar. Contra-ataque ali do Málaga com o Tissone. Lá vem o Tissone. Carregando ali o time do Málaga. Tissone recebeu. O time está todo aberto. Quem vai apertar a marcação ali. Pérez dentro da área. Defendeu. E o goleiro duas vezes teve que defender para evitar o gol. Do Málaga. Agora bate. Cruzou. Chuveirou de cabeça. Na trave. Na sombra. Tira a zaga ali do Valencia. Sobrou no Pérez. Pérez. Tentou driblar. Chuveirou de novo. Tirou. A zaga do Valencia no contra-ataque agora. Olha o contra-ataque agora. Tem que ser mortal esse contra-ataque. Bora. Bora, Oscar. Bora, Oscar. Partiu para dentro, Oscar. Lindo. Passa no Negredo. Negredo. Invadiu a área. Lindo drible do Negredo. Chute para fora. Que contra-ataque mortal ali nos pés do Negredo. Lindo drible do Negredo. Está aí o Nego Pugribar. Um lindo contra-ataque orquestrado pelo Oscar. Olha aí. Olha o Oscar. Correu. Conseguiu o drible para dentro. E fez um passe maravilhoso para o Negredo. Que demorou muito. Olha lá. Demorou. Quando ele matou. Os lagrões estavam em cima. Ele fez um fake shot ali. E chutou para fora. Fraco. 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 Lá vem o Málaga ali. No chute do Kane. A bola foi para fora. Chute forte ali. Na bobeada da zaga. O Yoel estava batido. A bola foi para fora. Camacho. Tentando ali evoluir. Bola no pé do Tissone. Tissone. Mais no meio. No chute. A bola foi para fora. Chute perigoso ali. A bola acabou indo para fora. Passa ali na esquerda. Com o Portilho. O Portilho vai te virar na área. Na cozinha aqui do Valência. Tirou a zaga. Canha para o Beu. Bola no pé dos carros. Camargo na frente do Negredo. Olha o Negredo. Olha o Negredo. Partiu para dentro o Negredo. Conseguiu o drible. Saiu na correria Negredo. Vai levar para a canhota que é boa Negredo duas vezes. No contra-ataque fulminante. Negredo. 2x0 Valência. 2x0 Valência em cima do Málaga. Negredo. Quatro gols no campeonato já em dois jogos. É o artilheiro do time. Tem tudo para ser o artilheiro da liga também. Junto com o Valência. Que tem muito a crescer. Chuveirou na área ali do Valência. Quem vai tirar. Sobrou de cabeça em quem. Conseguiu tirar ali. Afastou. Wellington. Matou. Cruzou. Tira a zaga novamente do Valência. Ela vem na pressão aqui do Málaga. Olha o Fogba. Tentou chegar ali. Tira novamente do chute de longe. É o carro para a defesa. Fogba. Mais na frente ali que é o Campbell. Campbell. Bola no pé do Negredo. Negredo. Bateu para fora. Se empolgou o Negredo. Bateu para fora. Quem vai chegar na marcação. Chegou ali novamente. Cruzou. Campbell. Afastou o mal de cabeça. Sanches. Falta perigosa. O que ele vai dar? Pênalti. Falta. Olha o Anderson ali discutindo com o Sanches. O que ele marcou? Cartão amarelo. Mostrou o tio para o Anderson. Falta perigosa aqui para o Málaga. Falta perigosíssima. Falta perigosíssima. Ajeitou na entrada da área do chute. A bala bateu ali na zaga do Oscar, eu acho. E foi para escanteio. Olha ali. Tinha endereço ao Oscar. Bateu na mão do Oscar. Bateu na mão do Oscar. O Málaga tentou aqui no bate e rebate o segundo tempo todinho fazer uma pressão sem muito perigo. Agora lá vem ali o Málaga. Camacho. Para fora. O Málaga tentou uma pressão no segundo tempo. O time se segurou muito bem. Por isso que mal foi o ataque. Jogo muito difícil aqui pela BBVA. A zaga conseguiu se segurar. Ai, tocou errado. Tocou errado o goleiro. Dando um susto no time. No Valencia o cara também estava muito pressionado o Kane. Tocou errado o goleirão. Mais uma vez eles apertaram aqui a saída de bola. O goleirão saiu jogando aqui na lateral com o Teles. Termina esse jogo, Jus. Termina esse jogo, Jus. Passe ali no Fegouli. Termina não. Termina não. Lá vai o Fegouli. Lá foi o Fegouli. Está sozinho. Cortou para dentro. Fegouli. No passe lindo ali no Pogba. Bateu para fora e terminou o jogo. Um contra-ataque ali do Valencia. Um chute do Pogba para fora. Terminou o jogo. 2x0 Valencia em cima do Málaga. Grande jogo pela BBVA. Grande jogo. Grande jogo pela BBVA. Aí, dois gols do Negredo. Que vai assumindo a artilharia aqui. Vamos apertar. Olha só. Eles ficaram ali com 54% de força de bola. Eles fizeram uma pressão aí no segundo tempo. Segundo tempo de poucas chances. Porque o Málaga pressionou bastante o nosso time. Mas era aquilo. Eles jogavam a bola na área. A bola saía. Sem muitos perigos de gol. A bola mal ia para o gol. Mas eles passaram quase o tempo todo com a posse da bola. E fizeram uma pressão boa ali na nossa zaga. Tanto é que a nossa zaga está até com uma nota muito boa. O nosso goleiro ali. O melhor em campo foi o Negredo. Mais uma vez. Dois gols. O Oscar com 7.4. Jogou muito bem. Nego Campbell também. Pogba foi um pouquinho ofuscado nesse jogo. Mas jogou bem. Fez a marcação muito boa lá atrás. Então é isso aí, galera. Olha só. As últimas 10 horas de negociações ali. Eu vou trazer no outro vídeo. Que a gente vai tentar reforçar o nosso time como ele merece. Então eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. Eu não vou botar essas 10 horas aqui agora não. Não tem nada também aqui no nosso escritório. As últimas 10 horas de transferência prometem muito. E isso vai vir num vídeo. Eu acho que ainda hoje. Confere no canal mais tarde aí. Que provavelmente eu vou botar. Então se você gostou, cara. Deixa o seu gostei aí. Que é importante para fazer o canal crescer. Que eu acabo ficando mais empolgado para fazer vídeos. E aí eu faço mais vídeos. Como eu tenho colocado 3 vídeos aí por dia. 2, 3 vídeos por dia. Ontem. Que deu um problema. Eu não consegui trazer. Eu só trouxe um jogo. Do modo jogador. Mas em breve teremos aí 2 vídeos. 3 vídeos por dia aí. Do FIFA 15. E também do NBA. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí a sua avaliação. Deixem nos comentários o que você achou. O que eu estou fazendo de errado. Se eu estou fazendo a formação errada. Se eu estou contratando errado. Se eu estou jogando de forma errada. Deixem nos comentários. É sempre importante para você me ajudar a crescer. Não só no canal. Como também no time aqui do Valença. Beleza? Eu estou ficando por aqui. Nos vemos mais tarde para mais um vídeo dessas 10 horas restantes. E... Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti